Proprietários de imóveis com aquecedores solares ou outros equipamentos ecologicamente corretos terão desconto no valor do IPTU. É o que defende o vereador Tiago Cavelanha, autor de um anteprojeto que quer estimular a preservação do meio ambiente na cidade. A ideia, como eu disse, é estimular esses proprietários a trabalhar nesse sentido, a tomarem essas iniciativas ambientais, trazendo um benefício para o meio ambiente, para a nossa cidade, óbvio, e conseguindo com isso aí um desconto na sua contribuição do IPTU. Intitulado de IPTU Verde, a proposta ainda precisa percorrer um longo caminho para ser aprovada. Como é um projeto que mexe com a receita, que mexe com a questão financeira do município, ele só pode ser apresentado exclusivamente pelo executivo municipal, pelo senhor prefeito. Então ele será encaminhado ao prefeito e caso ele entenda ser um projeto saudável para o município, um projeto bom para a nossa cidade, ele devolve para a Câmara, aí sim, já na forma de projeto, e nós então votaremos. Além de beneficiar o meio ambiente, o aquecedor solar gera uma economia na conta de luz do proprietário. No entanto, é preciso um investimento inicial para instalar o equipamento. Isso a gente faz uma conta básica, né? O investimento dividido pelo consumo mensal, a gente consegue chegar em exatamente quantos meses se pagará um sistema. O sistema hoje solar tem que durar cerca de 20 anos. A faixa entre 45% a 55% pode trazer economia para o cliente. E quem já tem um aquecedor solar em casa, aprova o equipamento. Para mim é muito bom, é gratificante, porque é uma coisa que a gente mesmo fez, e a gente vê o resultado logo após, né? Dessa economia, e você vê rodando, tudo bem, é muito bom. E esse sistema de aquecedor também não tem problema de estourar a placa na geada, com geada, com nada.